Fala galera linda do canal Rolucassete, o canal para quem é louco por filmes, hoje vamos fazer mais um vídeo sobre os 5 filmes do seu ator preferido, um quadro que vocês gostam bastante aqui no seu canal e o ator homenageado de hoje é Ethan Hawke, um ator que eu assisti quase todos os filmes e eu acho ele realmente um ator maravilhoso. E se você gosta do seu canal, se inscreva no nosso canal, é de graça, o botão vermelhinho embaixo, ativa aí a sineta para chegar todos os vídeos para você e deixe o seu like e o seu comentário. Bora para os 5 melhores filmes do ator Ethan Hawke. O primeiro que eu escolhi foi Before Sunrise, Antes do Amanhecer, que é um filme da trilogia Before, a trilogia do antes, esse filme realmente é um filme maravilhoso, um filme romântico sobre casais apaixonados. O filme conta a história de um norte-americano chamado Jesse que entra em um trem para Viena e lá ele conhece uma francesa chamada Celine e ela é uma linda garota e eles começam a ter uma amizade que vai se desenrolando e se encadeando em um grande romance. Só que tem um porém nessa história, eles tem um prazo curtíssimo, ele tem que voltar no outro dia para os Estados Unidos e ela tem que voltar no outro dia para Paris, então o casal apaixonado vai ter que se divertir o quanto puder nessa uma noite que eles tem para se divertir antes do amanhecer. O filme é de 1995 e o roteiro é do Richard Linkletter, que é um cara que contribui bastante com o Ethan Hawke, eles fizeram colaborações juntos muito importantes e o Richard Linkletter fez a trilogia com os 3 filmes Antes do Amanhecer, Antes do Pôr do Sol e Antes da Meia-Noite e também fez uma outra colaboração com o Ethan Hawke que é o Boyhood, que é um filme bom também e no Antes do Amanhecer você deve assistir porque ele vai abusar dos planos abertos, porque ele vai usar muito a paisagem de Viena ao seu favor, então vai ter eles andando ali pela rua, o casal se divertindo em várias situações e é um filme lindo que conta o momento de encontro de duas almas gêmeas que vai passando por várias coisas boas, que é o começo de uma relação. A atriz desse clássico é a linda Julie Delp, ela está muito jovem e muito bonita no filme, atuando barbaridades e o Ethan Hawke, o casalzinho com ela, que é um casal bem interessante e você que quiser assista a trilogia inteira porque os 3 filmes valem muito a pena. O segundo filme que escolhi é Taking Lives, a Brasileirado roubando vidas, é um filme de 2004 e esse filme é muito bom. Nesse filme Ethan Hawke faz o papel de um cara que testemunha um assassinato de um serial killer que já está sendo investigado pela polícia e já cometeu alguns assassinatos e ele vai testemunhar e vão também pensar ali se ele tem algum envolvimento com o crime ou não e aí ele vai entrar na dúvida. Angelina Jolie faz parte do elenco, ela está linda como sempre, ela faz ali uma investigadora que está colhendo o depoimento dele e vai também tentando descobrir quem é o assassino com as suas convicções e com a sua esperteza. Ela é uma pessoa bem inteligente e ela tem planos ali para conseguir o que quer, por ser sensitiva. Tem momentos que ela deita em uma das covas que o assassino provavelmente cavou ali, então ela tem esse lance sensitiva também. Keith Sutherland também faz parte do elenco e está atuando muito bem, uma ponta, um papel um pouco mais curto. Assim como Paul Dano que faz os primeiros momentos do filme, os primeiros momentos desse filme é uma das melhores primeiras sequências de filmes que eu já assisti, é muito bom. Tem a trilha sonora também do The Clash ali no começo, que é uma banda que eu amo, então esse filme realmente tem muitas coisas legais. A direção de Roubando Vidas é de DJ Caruso, um diretor já experiente de filmes como Paranoia, que é muito bom. E dessa vez, obra-prima dele, Roubando Vidas, motivos, Ethan Hawke e Angelina Jolie, arrebentando um suspense de alta qualidade. E em alguns momentos vai ter os Jump Square, que você vai tomar alguns sustos. Eu tomei pelo menos dois nesse filme, apesar de ele não ser um filme de terror, ser um filme de suspense. Tem dois momentos que os Jump Scare funcionam muito bem. Agora vamos falar de uma decisão bem assertiva na carreira de Ethan Hawke. Ele trabalhar com o lendário diretor Sidney Lumet, que fez filmes muito grandiosos, como Doze Homens e Uma Sentença. E o último filme da carreira dele, antes dele falecer, é o filme Antes Que o Diabo Saiba Que Você Está Morto, de 2008. E é um filme maravilhoso. Esse filme vai contar a história de dois irmãos, um um pouco mais experiente e o outro um pouco mais atrapalhado. Esse irmão, interpretado por Ethan Hawke, vai falar com o seu irmão mais velho, que tem a interpretação brilhante do nosso querido e saudoso Philip Seymour Hoffman. E os dois vão traçar um plano de roubar os próprios pais, a joalheria dos pais, porque ambos estão com um problema financeiro. E orquestrado por Philip Seymour Hoffman, o irmão mais novo, vai lá, leva um comparsa para tentar fazer esse crime. E algo dá errado ao fazer esse crime, o que faz o pai deles ir atrás dos próprios filhos, sem saber que está indo atrás dos próprios filhos. Porque ele quer ir atrás de quem roubou ali a joalheria. Então, vale muito a pena conferir essa luta de pai e filhos, tentando uma sobrevivência ali, depois de um assalto ter dado errado. Um filme de roteiro incrível e impecável, direção monstruosa de Sidney Lumet. E o elenco impecável, que fora Ethan Hawke e Philip Seymour Hoffman como os protagonistas, Ainda temos o Albert Finney, que faz o pai, e temos a Marisa Tomei, também no filme. É um filme realmente brilhante. Se você quiser assistir um bom filme sobre crimes, sobre comédia de erros, e um filme interessante de ação e violência, indico Antes que o Diabo Saiba que você está morto. E na segunda posição, vamos falar de um dos filmes que talvez seja o mais conhecido dele, e que muitos pensou que estaria na primeira posição, mas não. Na segunda posição está ótimo. Vamos falar do filme Dia de Treinamento, que é um clássico contemporâneo. O filme é de 2002 e conta a história de um jovem aspirante entrando ali para narcóticos e entrando junto com um cara que já é veterano. E esse veterano, ele é um cara corrupto e mal intencionado. E esse cara vai participando de toda essa corrupção, mesmo sem querer participar, vai sendo drogado. E esse novato sofre muito. Jake, esse novato interpretado por Ethan Hawke, vai sofrer nas mãos de Alonso, o grande e simbólico personagem de Denzel Washington, um dos melhores atuações do Denzel Washington de toda a carreira. Tanto é que ele rendeu um Oscar, a atuação no papel de Jake, rendeu uma indicação ao Ethan Hawke, que também está super bem. E essa é uma viagem no mundo policial, no mundo das drogas e no mundo da corrupção, o tempo todo durante esse filme. E vale a pena você conferir o embate entre Jake e Alonso, e o embate entre a moral e a falta de moral no mesmo filme. Vale muito a pena. A direção aqui é do experiente Antoine Fukua, que já trabalhou também com o Ethan Hawke e Denzel Washington, no Sete Homens e um Destino, o remake desse clássico. Então, são atores, diretores, que já trabalharam junto mais de uma vez, e se dão super bem quando trabalham junto. Vale a pena conferir o épico de crime policial, dia de treinamento. E agora, para encerrar, uma ficção científica, mas é um filme realmente monstruoso. Vamos falar de O Predestinado. O Predestinado é um filme que Ethan Hawke faz vários papéis durante o filme, mas o papel principal é de um agente temporal. Ele começa ali trabalhando num bar e você nem sabe que o filme será um filme de ficção. Entra uma mulher que começa a falar sobre o seu passado, e fala que vai contar uma história maravilhosa para ele, como uma que ele nunca ouviu na vida, e ganha uma garrafa de bebida por contar essa história para ele. E realmente é uma história maravilhosa. E ele decide ajudá-la. E uma viagem no tempo começa. Parece uma premissa básica, mas o filme vai ter muita coisa psicológica. E você que gosta de coisas psicológicas, entre nesse filme de cabeça e viagem em várias teorias. E o filme realmente é um filme que lhe ganha e lhe convence em tudo o que quer. Tem hora que o filme faz a escolha drástica de mudar de drama para ficção científica. Parece que vai se perder por isso, mas consegue ser muito bom também fazendo uma escolha difícil durante o roteiro. A direção são dos irmãos Michael e Peter Spirig. E eles estão muito bem nessa direção. Eles usam muito bem a Sarah Snook, que faz o papel também de uma das protagonistas. É a mulher que está o tempo todo ali junto com o Ethan Hawke, que lhe conta a história e tudo mais. E eles viajam no tempo para tentar conseguir alguns resultados incríveis. Não dá para dar muito spoiler, porque esse filme é genial. Vale a pena toda experiência. Um dos melhores filmes de ficção que eu já assisti, apesar de eu não ser um grande fã de ficção e ter um repertório tão longo de ficção. Mas o Predestinado realmente me ganhou. E por isso está na primeira posição dos melhores filmes, na minha humilde opinião, do grande ator Ethan Hawke. Então, se você chegou até aqui e assistiu esse vídeo, seja membro do nosso canal, contribua com o valor que você puder, ganhe vídeos exclusivos, ganhe emojis e outras coisas. Durante essa contribuição, um valor pode ser simbólico e o canal pode crescer muito com isso e continuar fazendo resenhas de filmes, listas, dicas, tudo o que você quiser, a gente pode construir juntos, falando de cinema e de arte aqui nesse canal. Valeu, galera!